DJ VUBO DE MENOR As Vinícius que lançou, te deixou engaçada Tu voltou, machucada pra casa O J.E. te pegou, te deixou engaçada O J.E. te pegou As 5, o 2 me faz, o Felipe também faz Oh, 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 oh As Vinícius que lançou, te deixou engaçada Tu voltou, machucada pra casa O J.E. te pegou, te deixou engaçada O 2B te pegou O J.E. te pegou, te deixou engaçada O J.E. te pegou, te deixou engaçada O J.E. te pegou, te deixou engaçada